Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que mel Que me tira desta cola E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vendo o forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó, altíssimo Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpas Que se fiquem De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Diga Escudo Para os que Meritem Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou o milagre Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Levanta as mãos e siga Usa-me Vamos Usa-me Sou a tua imagem Oh, filho de Davi Pois não há seu olho Nem portais Que se fechem De pé diante de nós Não há doença Nem culpas Que se fechem De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É puro Levanta a mão lá no alto E grita isso É escudo Para os que Nele Que se fechem Oh, alguém Para liberar O bravo de glória Aqui Ah, eu creio Aleluia 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 Oh Nem portas Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Ai, eu creio Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Ei, profeta Que se fechem De pé diante de nós Aleluia E a tempestade Se acalma Só na tua voz Na voz daquele que Tudo criou Oh, glória a Deus Pois tua palavra É pura É tudo Para os que Nele Crer Olá a Deus Obrigada Obrigada Obrigado.